olha aqui é um monte de entude isso daqui era todo cheio de entude só que a máquina que já passou só um pouco mas não derrubou tudo olha o monte que tá aqui ele joga cachorro jogo tudo que não presta aqui aqui já foi meu marido que roçou pra gente passar ontem nós estamos mexendo na casa trabalhar na casa só que fica difícil pra gente o caminho que tem que fazer pra chegar na casa porque como está um monte de lixo aqui o mato já está tomando conta que a prefeitura só faz mandar jogar jogar é óbvio mas não manda espalhar olha aqui olha nossa casa onde fica boa distância um monte de entude ainda aqui o mato está por cima não está para perceber aqui era o projeto para abrir uma rua só se ele chega até ali na casa está bom demais um entude com aterro olha aqui como tá eu caindo aqui para filmar porque foto não parece bacana olha a casa do vizinho vizinho tem que sair por ali porque ali é a casa do piraca vereador então não tem espaço só tem um becozinho para mim sair por lá e tem que sair por aqui pela rua olha essa é a minha casa e a última aqui ó como é a última casa ele não fez não se interessa para mandar espalhar um tudo e jogar uma carrada de aterro aí fica difícil pra gente olha como tá aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí